A noite está fria, o sono não vem Lembranças sombrias me tiram a calma Roubei de mim mesmo e não sobrou nada Roubei de mim, sem nem hesitar Roubei de mim, tão simples assim Promessas vazias não são mais pra mim Ah, sinto meu tempo passar Tempo que não vai voltar Tempo que não vai voltar Senhor Magnífico, de grande nome, o grau de alteza é tua espiritualidade Mão plumba e que pesca as lágrimas dos que sofrem e abafa os gritos dos que lamentam Senhor dos humildes, dos desamparados, dos anciãos Montas o lobo do homem, matéria efêmera que a ti não resiste És o vento nefasto que tudo carrega, nada fica Só tu, Zephra Atemporal, que a tudo vê, que tudo cria e tudo fim Música 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 Amém.